Se ligue nessa dica do Encartais. Não acredite neles quando dizem que o diabo mente. Em comemoração ao seu décimo aniversário, a Companhia Nova de Teatro apresenta duas peças do seu repertório durante todo o mês de julho. Doutor Faustus Liga a Luz é uma versão da americana Gertrude Stein para o Mito de Fausto e é apresentada às quintas e sextas, às 21 horas. Aos sábados e domingos, às 19 horas, está Encartais Rainer Miller em Repertório, composta por três montagens do dramaturgo alemão. No Teatro Cassilda Becker, na Rua Tito, na Lapa, os ingressos custam a partir de R$ 5,00. Não percam o Encartais, é quinta-feira ao meio-dia, aqui na TV Aberta. Apoio Cultural Colchões American Flex